Agora, estou de volta com uma boa notícia para quem está devendo para a Prefeitura de Prudente, viu? Começa a valer hoje o programa de recuperação fiscal, o Refis. Repórter Rubens Nakato, está na Prefeitura, eu vivo conversa com a gente. Nakato, bom dia para você. Quanto que a Prefeitura pretende arrecadar com esse programa? Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, a dívida ativa da Prefeitura alcança mais de 640 milhões de reais, mas a Prefeitura pretende arrecadar aí nesse Refis, nesse ano, cerca de 10 milhões de reais. Estou aqui no setor fiscal e tributário da Prefeitura, eu vou conversar com a Cidinha que vai explicar um pouquinho mais para a gente sobre esse Refis, né Cidinha? Quais os tipos de dívidas que podem ser renegociados aqui? Bom dia. Bom dia, as dívidas que serão negociadas são, no caso, o IPTU, o ISS, as multas e demais tributos. Todo tipo de dívida? Todos os tipos de dívidas nós estamos aí abertos à negociação. Para quem tem, o que tem que fazer na hora que chegar? Então tem que vir até a Prefeitura com o nosso horário de atendimento das 8 às 17 horas, sem interrupção. Nós já estamos com uma equipe treinada para isso e trazer os documentos necessários, no caso, se empresa ou se pessoa física, trazendo essa documentação para que possa fazer o seu parcelamento. É dívida ativa e ajuizada também? Tem novidade para quem tem dívida ajuizada? Ah, sim. Aqueles cadastros que contêm débitos ajuizados com uma ou mais execuções fiscais, esse será um único parcelamento abrangendo todas essas execuções. O contribuinte vai sair daqui apenas com carnezinho. Juros e multas são descontados aí nessa renegociação? Sim, nós temos uma escala de descontos aí que varia aí no caso do pagamento à vista, se for, né, o contribuinte for pagar à vista, só aí já terá 100% de descontos na multa, preservando-se o valor principal e corrigido monetariamente. Cidinha, é uma colher de chá que a prefeitura está dando, né, para esses contribuintes aí, mas tem que renegociar, né? Quem não renegociar, o que pode acontecer? Olha, nós estamos com esse refis aberto a partir de hoje até o dia 31 de agosto e nós alertamos a esses contribuintes que esses débitos que não serão objetos de renegociação, esses serão levados a protesto a partir do dia 1º de setembro. Tá certo, Cidinha, obrigado pelas suas informações. Olha só, para quem então tem dívida aí com a prefeitura de Presidente Prudente, o atendimento vai até dia 31 de agosto desse ano, aí o refis, né, o horário de atendimento é das 8 da manhã até as 5 da tarde. Casa Grande. É uma oportunidade tanto para aproveitar, então, quem tirou o dinheirinho, por exemplo, do fundo de garantia no fim de semana, já vai dar certas contas para evitar problemas com a prefeitura. Obrigado, Nacato, bom dia para você.